Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do meu dia-a-dia. Vou fazer uma comidinha normal, porém vegana, deliciosa. Eu amo feijão branco e hoje eu vou fazer um cozido de feijão branco pra vocês verem que dá assim pra aproveitar todas aquelas coisinhas que vocês têm na geladeira de verdura e fazer uma linda comida. Então, vem comigo que você vai aprender um monte de coisinha legal. E antes eu quero pedir, se é a primeira vez que você tá aqui vendo meu vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ajude meu canal a crescer, por favor. Curta, compartilhe com aqueles amigos que são intolerantes, que são veganos. Aqui tem sempre receitinhas sem glúteos, sem lactose, sem ovo, pra quem é vegano, pra quem é intolerante. E pra quem faz a limpeza, pra quem faz dieta, pra quem tá querendo perder peso. Então, vamos lá aprender mais essa, gente. E não deixe de ativar o sininho de notificações. E me siga lá no Instagram também, é o mesmo nome, só coloca o arroba, que você vai conseguir aprender a fazer um monte de leitinho vegetal. Eu tenho receita aqui também, mas lá tem um monte, eu sempre tô postando. Então, vamos lá. Gente, eu tenho aqui uma xícara de feijão branco, que eu coloquei ontem de molho, ele tá de molho desde ontem. Eu troquei as águas dele várias vezes. Eu coloquei uma colher de sopa de vinagre de maçã, pra poder, quando ele cozinhar, ele não ficar, os grãos não abrirem, não esbagaçarem, porque eu quero os grãozinhos inteiros. Eu tenho alguns grãozinhos aqui de um feijão moyashi, que eu compro ele já sem pele. O feijão moyashi é aquele bem pequenininho verde, gente, pra quem não conhece. Eu coloquei um pouco também aqui, porque era pouco feijão que eu tinha. E, mas assim, ele dobrou de tamanho. E agora eu vou colocar pra cozinhar. Minha água já tá, meu fogo já tá ligado. Eu vou cozinhar por cinco minutinhos, porque o feijão branco, ele é bem mole. Mas é assim, eu não sei o tempo do feijão que vocês encontram aí no Brasil, tá? Às vezes vocês encontram feijão com menos tempo. Eu vou colocar bem pouquinho a água. Vou deixar ele cozinhar só por cinco minutos. Minha borracha tá nova, difícil de fechar. Vou colocar ele só por cinco minutos, porque eu quero que ele cozinhe pouco. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar nessa receitinha. Eu tenho pimentão, eu tenho um pedaço de abóbora cabotiá, Eu tenho uma banana, banana da terra pequena, uma batata doce, quase não sai, né? Eu tenho umas couve lombarda aqui também, eu vou tirar essa, vou limpar elas. E tenho esse aqui, que é um elemento surpresa. E esse vegetal aqui, ele é meio parente do pecinip. Então, eu não sei se vocês encontram ele aí no Brasil. Mas são algumas coisas que eu encontro aqui. Eu tenho esse tipo de couve aqui, que é uma couve que eu comprei no domingo na feira. Ela é os... tipo os buquezinhos, vem grudado no caule. Eu arranquei pra poder guardar no saquinho. Eu tenho um pouco de inhame ali também. Eu vou usar de tudo nesse cozido. Vou usar a cebolinha e os temperos de praxe, que eu tô acostumada a usar. Eu vou dar uma limpada em tudo e vou deixar preparado aqui pra gente seguir. Bom, gente, meu feijãozinho já está cozido. Vou agora começar com um fiozinho de azeite. E aqui eu tenho pimentão, tem pimentão picado, tem cebolinha. Vou usar uma colher generosa de... Deixa eu colocar a primeira cebolinha pra ela dar uma fritadinha. Porque assim ela vai ficar bem mais gostosinha, né? Vou colocar um pouco de açafrão. Um piquinho de colher de açafrão. Esse açafrão, ele é bem forte. Ele deixa... Ele dá uma boa mudada na cor das comidas aqui. Vou colocar também uma pontinha de colher de curry, que eu adoro curry. Não gosto de grande quantidade, gente, mas o curry... Gente, aqui vocês veem melhor. Olha, já coloquei o curry, agora eu vou colocar um pouco de páprica. Mesmo tanto de curry, mesmo tanto de açafrão. Aqui, um pouquinho de pimenta preta também. Esse aqui é um mix de pimenta. Tem as duas pimentas. E agora eu vou colocar o sal de ervas, que é uma quantidade mais ou menos... Como é grande a quantidade de cozido que eu vou fazer, eu vou colocar mais ou menos... Vou até colocar uma colherinha a mais, para temperar bem. Aquele com muito sabor. E agora é só dar uma fricadinha nesse aqui. Já vou colocar os pimentões também. Tem todos aqui o pimentão. Eu fiquei bem pequeno o pimentão, para eles não ficarem... Para não ficar tão... E não ter necessidade de ficar pedaços tão e grandes. Mas gostoso. Tem uma pimentinha também malagueta, dedo de moça. Que é para... Dar sabor aqui no nosso cozido. Olha como esse açafrão é forte. Olha como está amarela a minha panela. Ele é bem forte. Pontinha de colher deixa super amarela. E aqui vai dar sabor. Eu vou colocar uma folhinha de louro. Vou colocar duas folhinhas de louro. Eu comprei esse louro já faz um século. E eu acabo esquecendo de usar. E tem tanto. E ele é um... Por acaso, é algo muito bom. Principalmente quando você faz grãos. Porque ele ajuda na digestão dos gases. Essas coisas todas. Então, é bem interessante. Bom, agora eu vou colocar nosso feijão aqui. Para poder dar uma refogada. Vou colocar com essa água, né? E esse pequenininho é o feijão moyashi. Quando eu coloquei de molho, eu tirei bem as cascas que deu para tirar. Bom, agora eu vou tapar e deixar cozinhar por um pouco. Para poder esse... O pimentão fica molinho também. Bom, galera. Começou a ferver. Eu vou colocar primeiro a batata. Porque a batata é a mais demorada de cozinhar. E a batata e a abóbora vai ao mesmo tempo para cozinhar. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Porque eu ainda não tinha colocado o sal. Mas já está com uma cor divina. Depois vamos provando. Já volto. Gente, eu tenho meus inhame ali de molho. Vou colocar uns pedaços de inhame também. Que é muito importante. Eu coloco ele de molho assim. Que é para poder estar de molho com água e vinagre de maçã. Que é para tirar o oxalato. Ele é muito rico em oxalato. Que é um antinutriente. Não é muito interessante para nós consumirmos. E vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de água. E vou adicionar meu molho de tomate. Isso aqui é molho de tomate. Um vidrinho mais ou menos. Um pouquinho menos de uma xícara tem aqui. Que é para poder ficar bem, bem grosso. Eu fiz domingo esse molho. Porque eu fiz uma pizza. Para ficar assim um molho bem suculento. Porque as comidas precisam ter muito sabor, né gente? Então, vamos cozinhar mais um cadinho. Gente, cada verdura aqui cozinha nem um tempo. Faz uns 5 minutos mais ou menos que eu coloquei o inhame. Agora eu vou colocar a couvezinha de bruxelas. Que é como elas vão cozinhar inteira. Mas demora mais ou menos uns 5 minutinhos cozinhando. A gente já está perto do final. Olha que lindo que elas ficam. Gente, a couve de bruxela nada mais é que um repolho, tá? Só que em tamanho pequeno. A banana e a abobrinha vai ser o último. E essa couve também. E aquele elemento surpresa. Eu estou cozinhando ele aqui. Dando uma fervidinha nele ali. Que eu vou assar ele na e-fry. Para poder acompanhar essa nossa comida. Gente, agora eu vou colocar já os últimos ingredientes. A banana agora. Que a banana cozinha mais rápido também. E já vou colocar a abobrinha também. Que todos gostem. Já estamos nos momentos finais. Nossa, isso aqui está com uma cara boa, hein? Vocês nem fazem ideia. Agora eu vou provar. Para ver como que estamos de sal, né? Mas... Hum... Que gostoso! Vou colocar um pouquinho de sal. Porque tem pouco. Não quero que nada se esbagasse. Quero tudo inteirinho. Para poder ficar bem bonito o nosso cozido. E agora... Cozinhar só para cozinhar a abobrinha e a banana. Bom, e aquela... Aquela minha verdura. Gente, essa verdura... Na verdade, eu nunca comprei ela. É a primeira vez que eu estou comprando. Eu coloquei páprica, sal e um pouco de azeite aqui. Aquele pedaço de batata que sobrou, eu acabei... Eu dei só uma leve fervida nele. Só para ele ficar um pouquinho mole. E agora eu vou colocar na e-fryer e vou assar. Porque esse é um tipo de legume que ele é gostoso. Ele é bem legal assado. Então, vou assar e vou mostrar para vocês. Ele já está querendo grudar um pouquinho aqui no fundo. Já está o momento de desligar. E já vou desligar o fogo e vou deixar ele cozinhando aqui por mais um pouquinho. Porque esse fogo, ele continua cozinhando. E vou colocar minhas couvezinhas. Que é parente da couve de Bruxelas também. Olha, essa couve, vocês podem substituir por qualquer uma couve aí que ele vai desligar o fogo. Porque ele continua cozinhando aqui. E ele precisa cozinhar só mesmo com o calor da... Porque se ele cozinhar ruim, ele não fica legal. E vou tapar para não ter o calor aqui dentro. Já, já a gente não vai. Galera, olha aqui nosso pratinho montado. Olha isso aqui. Ela fica parecendo uma batata frita, aquele vegetal lá. Quem mora aqui e conhece, gente, faça. É uma delícia. Só que ele só é gostoso para comer assim. Se você fizer cozido, ele não tem sabor praticamente de nada. Mas uma menina do grupo já fez um pão com ele. Dá para usar também no lugar da batata. É muito gostoso, mas... É assim, é um vegetalzinho aguado. Tipo chuchu, bem parecido. Mas assim, ele fica bem gostoso, bem saboroso. Então, gente, faça essa delícia. Porque agora eu vou comer. Porque está muito bom. Está fumaçando. Tudo a ver aí para o diazinho chuvoso que está hoje. Bom, espero que vocês façam. Comidinha de verdade. Deliciosa. Até o próximo vídeo. Gratidão. E aí Tchau. Tchau. Tchau.